Hoje ainda tem fila em muitos locais para comprar gás e a gente viu durante a semana que Maringá parou por falta de combustível. A nossa equipe preparou uma reportagem para mostrar que existem outros meios de locomoção que precisam ser repensados. Uma cidade dependente de combustível, assim é Maringá. Não é exagero algum dizer isso, é que são quase 407 mil habitantes para uma frota de 312 mil veículos, fazendo as contas, é como se apenas 95 mil Maringaenses não tivessem uma moto, carro ou caminhão. Por isso, o desespero para encontrar etanol ou gasolina para abastecer os tanques. A falta de combustíveis por causa da greve dos caminhoneiros mudou o cenário. Um trânsito mais tranquilo. O jeito foi se virar para não perder os compromissos. Tive que vir andando, né? A situação fez com que algumas pessoas apelassem para a magrela. Dona Maria Luíza, sem gasolina no tanque da moto, colocou a bicicleta para rodar. Fazia tempo que você não tirava ela de casa para vir? Fazia tempo, hein? Fazia muito tempo. Deve uma vez aí que a gente tirou, né? Mas daí a greve foi menos, né? Mas agora não está tendo que cozinhar no carvão, porque não está tendo gás. Não deu tempo de abastecer, então fiquei sem gasolina na moto para vir trabalhar. E estamos de bicicleta para ir para o trabalho, né? O representante da Associação Ciclo Noroeste diz que o poder público precisa pensar mais na mobilidade urbana e na diversidade dos transportes. Para ele, a sociedade não pode ficar tão dependente dos meios movidos a combustíveis derivados de petróleo. A gente sabe que em média os carros estão com uma a duas pessoas no máximo em média. Em Maringá é uma média nacional também. Então agora acho que é o momento da gente discutir, né? E entender que a gente investir mais no transporte coletivo de mais qualidade, com preço mais acessível, é uma forma de resolver o transporte de massa, né? Porque a gente tem um número maior de pessoas se transportando nele. Segundo Eduardo Simões, uma das alternativas é investir em ciclovias e ciclofaixas, porque a bicicleta é um veículo barato e sustentável. A Maringá a gente fala, usa o termo ciclável, né? A pesquisa do professor Tiago Neri, né? Na sua dissertação, que é um colega nosso da Associação dos Ciclistas, ela é 88% ciclável. Então assim, praticamente a cidade toda é ciclável. Sobretudo essa região que nós estamos aqui, a central, é região primeiramente planejada pela Companhia de Melhoramentos. Então essa parte é totalmente plana, praticamente. Quem já adotou a bike como meio de transporte, não passa apertado. Na verdade essa é a minha rotina diária. Todos os dias, vou, volto para almoçar e volto para trabalhar de novo. Sempre gostei de vir de bicicleta. Isso facilita bastante? Facilita sim, uma parte mais no bolso, né? E outra também para o corpo, né?